Fala galera sejam bem vindos a mais uma aventura de caixas 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 Vamos abrir aqui está R$ 7,79 para ver as coisas boas Vamos abrir cada começo de mês eu abro né Vamos abrir essa caixa economática 3 Cruze os dedos, cruze os dedos Ih, tem mais imóvel no meio Usado fantasma Não é feia É bonitinha Mas não é bonitinha Quanto que está de custo Não é real Não valeu nem a pena Não é feia É bem desgastado também Por isso também está bem barato Foda Vamos abrir agora Essa caixinha de luvas Autorizar Autorizar dentro do árbitro Ai que cai uma luva Que cai uma luva Ou sei lá Uma arma bem cara pelo menos Ai meu Deus Ficou 2000 gramado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que é uma feia Para não precisar não É uma feia Que Deus feia É de verdade Ah, porque 2000 está no lugar da USP É Ficou 2000 cara que tem um monte de tiro né É verdade É verdade Vamos dar um lugar da USP Vamos ver como vai ficar Eu não jogo muito bem essa daqui Esse aqui 2000 não peguei também É tipo a Glock só que Com menos frequência de tiro Com mais frequência de tiro que a USP Tem que dar um tiro meio certeiro né Para poder ganhar Para acertar o cara É verdade não Tem que dar mais tiro para poder matar o cara Eu vou levar uma caixa dessa aqui Gama 1 Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Não sei nem uma vermelha Ah Alphobos 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 Testada em campo Pouco usada Quanto que deu no mercado Essa daqui é nele hein Deixa eu ver Quanto que deu no mercado essa Que barata Nossa que caro 68 centavos Alphobos Testada em campo Talvez Seja mais barata Um pouco mais caro 8 reais Valeu os 23 reais que eu gastei né Mas Estamos aí na atividade É isso ai galera Muito obrigado Dá um like Não esqueça Compartilha aí com a galera Mande um beijo pra mamãe e pro papai e pro vovô E até mais Tchau 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 Tchau